E aí, galerinha do mal, beleza? Estamos aqui para gravar mais uma parte da nossa campanha com os Shimizu. E vamos lá para a batalha contra os... Itutsu no Yoma? Alguma coisa assim. Esses corno aí que estão tentando quebrar o cerco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles têm umas tropas um pouco melhor que a minha, que na Jinata ele é muito forte no corpo a corpo. Apesar do meu samurai não vai ficar tanto assim para trás. Vamos lá. Vamos lá pegar aqui. Porque agora ele tem também dois Yari cavalaria, que são muito fortes. Então, eu já vejo aí. Ok, vamos avançar aqui e avançar aqui. E usar aqui as tropas para poder contra-atacar essa cavalaria. Já que ele está atacando, é bem melhor para mim, né? Deixa eu ver o que o senhor Major Ghost Hunt quer. Eu acho que ele tem Katana Samurai. Tá boa, Shigaru. Ele tem cinco cavalaria contando o General. Ali tem o General. Tá, ele separou o B, separou o B. Então, vamos inverter aqui. Você vem aqui. Vou ter que tentar ao máximo fazer as minhas tropas aguentarem o ataque. Vai lá. Taca fogo nesses safados. Queima tudo. Vai lá. Mais uma Saraivada. Oitenta e pouco. Tá. Vamos retornar. Opa. Um ataque. Acelera. Mais um ataque. Vamos só esperar ele mais ou menos chegar ali. Beleza. Vai lá. Ok. A vantagem da cavalaria é minha agora. Esse aqui é o saco dos arqueiros. Aqui é você. Volta. Vamos lá. Tá. Flanco direito dele já era. Meio que eu posso ignorar. Você acelera. A charge. Junto com esse aqui. Já que é light cavalo. Eu vou avançar um pouco com o general. Mais ou menos até aqui. Aí eu só quero fazer isso aqui. Rally. Ok. Ajinata samurai. Você vaza daí. Você não fica parado não, safado. Vai pro fight. Ok. Vem aqui. Beleza. Tá uma travação gostosa. Você. Vem aqui. O que que é isso? Agora ele pegou a minha cavalaria nas costas. O que que tem ali? Najinata. Tá. Você. Sai. Dá uma inspiração nesse aqui. Ele tá mais zoado. Quer dizer que ele tá na batalha. Tá. Você vai. Sai. Você cerca de novo. Ok. Você vem aqui. Vamos cercar aquele ali de novo. Tá. A Yara cavalaria dele foi. Os najinata também tão indo. Vamos dar um charge aqui. Vamos dar um charge aqui. Nesses najinata. Só que eu vou. Dar um desmounted. Se eu der charge com caval... Com cavalaria ali já era, né? Tá. Vai lá. Você também. O que que pegou você aí? O que que pegou você aí? General? Não, não, não. Só mata. Mata o general. Caralho. Ai lá. Tá. Dá pra voltar? Vai. Monta. Monta de novo. Vamos perseguir esse safado aqui. Tá. Vou ter que tirar esse aqui. Senão ele vai ferrar minha cavalaria que sobrou. Vai lá. Beleza. Aparentemente tem uns que fugiram pra cá. Mas acho que não deve ser muita coisa. Tem um ou outro ali. Vamos ver aqui. 26. Eu só vou pegar esse grupinho aqui que tá mais unido. Ok. General. Vai lá. E acelera. Ok. Vamos lá. Começamos bem já. Ah, droga. Perdi uma cavalaria. Pelo menos tomei a cidade. Ótimo. Só responder aqui rapidamente. Supermercado. É que o Major ali tá afirmando que seria uma boa eu fazer uns cursos de... Concurso público. Tô falando que é uma boa realmente. Só tô tentando... Eu só gastei todo o dinheiro que eu tinha. Não, não foi em puta. Até porque eu sou um homem casado. Caso vocês tenham pensado nisso. Vou ter que segurar o cerco. Tá, vou segurar com os turnos. Até porque eu tenho que recuperar isso aqui. Então... Acho que dá pra fazer uma cavalaria pelo menos decente. Aqui. Ué, eu não tomei isso aqui. Opa, ordem pública tá boa ali já. Tá você. Volta lá. Só pra dar um ataquezinho. Beleza. Vem aqui. Ah, caso vocês estejam se perguntando. Eu tô segurando... Esse exército aqui. Exclusivamente por causa dos... Do... 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 Você tem algumas áreas 3, 6, 9, 12, 15, 16 Com esse aqui 20, beleza Você tem algumas áreas que se você avançar Você basicamente vai criar um Um front nas suas costas Que as vezes acontece Ok, deixa eu Fazer o seguinte A ordem pública aqui está controlada Esse aqui está controlado Mas se eu não avançar não tem como Manter depois Ele pode avançar por aqui Aquele outro exército ia cair Tão bem agora Deixa eu ver Vamos ver as partes naval aqui Tá tranquilo esse Se une aqui Beleza Beleza E Beleza Tá Tenho certeza que tem um safado Não tem? Ué Tá, esse aqui está em guerra comigo Chega aí pelo enquanto Você pode Atacar esse safado Nada mais justo Você pode Atacar esse aqui Não foge Vem aqui Vamos lá Vamos tentar pegar ele Ah, está todo zoado Ataca aí Acho que nem era esse que ia atacar Mas O principal não perdido E ainda peguei uns de comércio Aparentemente É, esse aqui Vai lá Você sai Até bugou o negócio Beleza Beleza Conserta aí Ah, tá aqui? Ah não, ele veio pra cá Tá Você volta pra cá Tá consertando isso? Você vem pra cá então E você volta Meu Deus Que bug chato Vem aqui Se junta aí Beleza Você Tá fazendo os trade ship Você também faz aí E você Volte pra cá Pra consertar Volta pra cá Os dois Ok, parte naval Consertada Recuperada, né? Vamos só fazer uns Barco a mais Porque eu posso Vamos ver Nenhum desembarque aqui Interessante O Zoda Tô em guerra De novo Ah, tá Tá, cair Às vezes Mesmo que eu perca Eu consigo pegar Uma tropa dele Já é ótimo Você vai lá Você conserta Você conserta Você ataca Ó, esses aqui é ótimo Eu não consigo nem fazer Esses aqui Até porque Preciso de uma tecnologia Que eu não tenho Você vai pra lá Uou, deixa eu mudar mais um Não, não, não Desgraça Aqui Tá, então você Vem pra cá Você entra aí Conserta Consegue chegar lá? Não Ah, aparentemente consegue Um pixel Que não chegou Mas tá bom Tá certo Vamos lá Atacar esses navios Que chegam aí Troca tudo Sei que tem dinheiro Mas troca aí Vai, vai Avança lá Avança Tá bom Tchau 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 Kawamoto Olha lá as testemunhas de Jeová querendo me sacanear ali Ah, safado Tipo a única, o único que eu não ataquei, o que sobrou, o cara faz isso, tá bom Caminho bloqueado Primeiro que não existe esse negócio de caminho bloqueado pra mim Ué, cadê meu porto dessa província? Tá aqui? Tá Então... Você volte Conserta, beleza Você ataca esse safado É, correu agora, correu O que é isso? Deixa eu ver onde tá ele É, trade Vai na mão Capturou? Não Também o maluco não vai sobreviver Vem pra cá, beleza Vocês Dois Vem aqui Acelera aí Você vem aqui Você Você ataca esse corno aqui Essas duas Três, seis, nove Pode ir um ali O... O outro Para o sul Será que cheguei um turno? Ah, não é que cheguei um turno? Agora vem vantagem Você vai lá Você vem aqui E faz esse Você vem aqui e faz o mesmo E você vai lá e faz aquilo Ok, você E você E você E você E você Ok Enemy draw Ninja inimigo detectado Esse safado que fica me atormentando aqui Beleza Ah, destruiu alguma coisa aqui? Acho que não Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá, fica bem aqui Tá, fica bem aqui Eu não vou conseguir chegar ali e voltar O pior é que isso aqui é outra cidade forte Eu não consigo nem olhar né Porque eu acho que ele vai matar se eu tentar olhar ali Mas... Tá, vou permanecer aqui Eu sei que eu vou perder alguma tropa aqui no... No cerco Mas se eu atacar acho que eu vou perder mais Ok Você tá... Chega lá Você... Tá bem aqui Vocês vão ver o esqueminha Você... Não vai compensar Mas chega aqui Não vai compensar Mas chega aqui Não vai compensar Ok Ok Você vem aqui E vai vir aqui E vai vir aqui Não vai dar? Ah, dá pra fazer nos outros Total War Não dá aqui Ah, que saco Achei que dava Pra trocar de... De frota No meio do caminho Ali Beleza Não sei que tá... Pela metade vem aqui Ok Outro exército Será? Que eu faço? Vai lá vai Vai lá vai Tô vendo esse barco Tô vendo esse barco Ainda atacar lá Os pontos de comércio Tô vendo esse barco Ainda atacar lá Os pontos de comércio Na descrição do vídeo Caso vocês queiram dar uma olhada Sabe? Tipo assim, stalkear Para de tentar desmoralizar o cara Véi Tá falando que o cara tem pau pequeno Parece uma coxinha Com um olho Com aqueles... Com aquelas... Nem sei o nome daquele negócio Que ele tem na... Na nuca Ah vai, vai lá matar o meu ninja né? Cusão Aquele cabelo É que nem esse... Esse... Cara aqui É... Não adianta realmente eu ter, cara Um... Um agente aqui, velho Não... Realmente não adianta Shipwrites reporting Aqui Você Vai Ok Aparentemente... Não vale a pena ainda Aparentemente... Ah... Vou ter que atacar esse corno aqui Acho que eu vou Um você Vai Corre agora cuzão Ok Vem aqui Vem aqui Você... Vem aqui Vem aqui Se junta lá Acho que não vai dar mais Tenta aí Eu achei que não ia dar por outro motivo Achei que não ia alcançar De qualquer jeito não deu né? Tá De qualquer jeito não deu né? Vamo lá Shimazo, vamo lá Tá, cadê a cavlaria? Tá aqui né? Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Tá, perdi 600 Eu acho que o segundo exército não apareceu Eu acho que ele não apareceu mesmo Tá, eu vou deixar ele aqui A ordem pública tá meia boca Só menos um Faz isso aqui Tá, faz esse corno aqui também Vamo ver se eu consigo matar pelo menos esses padres safados aqui Eu tomando o Bi-Zen, o Oeste Bi-Sen avançando contra o Arima Eu já, pelo menos, posso ele retirar esse exército daqui Ok, fica aqui E eu vou realmente fazer um exército pra esse aqui Eu vou deixar esse exército só Sem general Você Dois desse Opa, ramos do Shadows Legalzinho esse Dois, três Um Faz um arqueiro Um desse aqui Onde que tá fazendo esse? Será que é na capital? Na capital? Não, mas... Aqui, ó É Na capital levaria um turno, né? Mas... Whatever Que nem... Uma amiga minha metida inteligente falava Whatever É, velho Cara, tô te dando raiva disso Cara, tô te dando raiva disso Tem ninguém aqui? Ah, aqui Conserta aí Não é mais fácil falar? Tanto faz Álcool ou gasolina? Álcool ou gasolina? Tanto faz Linha total flex? Ninguém lembra mais do comercial Tem um aparecendo no centro Tem um barco safado ali no canto Tem um barco safado ali no canto O cara realmente quer passar uma tropa ali, né? É mais ou menos o seguinte Você tá saindo com a mina No meio da... Do shopping você passa a mão na bunda dela Ela pega, tira a sua mão e fala Aqui não Você vai lá De teimoso Pega e passa a mão de novo na bunda nela Ela fala Aqui não Você vai lá e tenta a terceira vez O que que vai acontecer na terceira vez, cara? Deixa eu... Só passar aqui, eu já vejo tudo O que que vai acontecer na terceira vez Que você tenta a mesma coisa? Né? Assim, só pra exemplificar Eu vou até tirar esse exército daqui e vou avançar já Terceira vez que o cara tenta passar a mão na bunda Em público É que eu vou trazer aquele outro exército que tá ali no fundão pra defender essa cidade ao centro Mas perdi uma tropa Deve ser aquele maluco que aparece no início do... Da intro do jogo Ok, vou avançar aqui Esse aqui já não é dele Tá, cadê o... Ainda falha, né? Não, o dele é... Click Hit, né? O meu é Click Bite Vamos atacar esse sacado aqui Opa, não, peraí Isso é trade, né? Vem pra cá Só esperando esse safado tentar mandar mais tropa aqui agora Convincia capturada Tentar subornar algum exército É se eu não perder o cara Ninja inimigo Tá, aparentemente Aonde que tá o outro exército? O outro... A outra marinha Ah tá Porque normalmente acontece isso, né? Se você recruta o que acontece Vai matar todos os agentes Não, morre no primeiro Vai lá Tem um barquinho aqui, né? Deixa eu pegar um desse aqui Vem aqui Nossa, olha isso aqui O cara tem mais dois castelos, cara Ok, vem aqui Cerca Você vem aqui Em seguida Certo Ainda não vai parar Ataca Beleza Enquanto você tem dois exércitos full stack Fica meio fácil demais avançar Ok, pê esse pouco, pai Você vem aqui Só cerca Tipo, se eu vier aqui É, eu acho que ele vai me atacar, né, na verdade Então, deixa aí Vamos ver, ó Nível 6 Honra, cultura, legal Mas é por causa disso aqui, ó Não, não consegue tomar, beleza Nem vi qual que eu tava fazendo Deixa aí Chupa! Chupa! Porno! Venha me peitar agora Safado Perdeu 3 cidades no clique só Ah, será que dá? Será que dá? E aí, vem? 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 A gata, até a gata tá me olhando aqui Achando que eu sou louco Ok, eles só tem Kawamasana, Sumomoto, Hashano, não sei o que aqui Tá, eles devem ter mais essa cidade Ah, aqui, ó Eles pegaram um negócio aqui É a mesma cidade, por que que não tá em guerra Ah, tá, aqui, ó Aqui tem um Amaco Entendi Fala com o Amaco Duas cidades Satisfatório E aí Ajuda aí o tio Roma Tá, tá, aqui Aceita também Não Iko-yiki É também Esse Kawahama aí Meteu a Shibata Em quase todo mundo Também, né Vamos ver O mais engraçado Que isso aqui é bem fácil de tomar Se você Conseguisse defender certinho dele Ah, eu tô em guerra com o Zoda, né Por quê? Beleza Ah, tá Deixa eu só ver os objetivos Vou encerrar o vídeo Mais Quatro províncias, então Tá, vou fazer o seguinte Acho que eu já vou encerrar Essa campanha hoje, então Só cancela Jurei que ia dar tempo de De mais um episódio Mas vai, vai Só esse daí A gente tem as cinquenta províncias Tipo, não adianta Eu ficar prolongando mais agora Vai ser bem difícil Se você ver uma batalha grande Agora Pelo menos Contra o Skamamoto Vai demorar Talvez contra o Esug Eu conseguisse Quando eles mandam assim Essa caralhada de barco É porque eles querem te atacar Então Vamos ver Vamos tentar matar os meus agentes Descerteza Vamos ver se consegue Um conseguiu Dois conseguiu Os agentes no final São muito fortes Cara Deixa eu tomar Eu tenho que tomar Cinco cidades só Eu vou dar uma automática Ok Gente convertida Assassinados Perdi Beleza Quebrou alguma coisa Tá Então Uma cidade Você tomar cinco Né Fez fogo Vai destruir esse exército Realmente Não Fez fogo Opa Ok Acerta Acerta Deixa eu ver Que eu perdi É Dois Yaris Samurai Não dá pra fazer nada Aqui Mais dois Samurai Uma Duas E esse Não consigo Tomar Três Quatro Sério Que não alcanço Fazer esqueminha Aqui Cinco Cinco cidades Então Todas as províncias Eu cheguei Eu cheguei a cinquenta cidades Como eu disse pra vocês Era o objetivo Que outro não tá longe Eu também não vou avançar Até aqui Vai Vou levar mais uns Três Quatro episódios Pra chegar até aqui Que é do Zoda ainda Diga-se de passagem Eu acho que é do Zoda Não dá pra ver Mas Espero que vocês tenham gostado Da campanha Até a próxima E Quando eu for fazer outra campanha De Shogun 2 Eu aviso Ou faço uma Votação Beleza Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau